Muito bem pessoal, estamos aqui nós de volta trabalhando com a resolução número 4 de 2019. Dessa vez nós vamos pormenorizar o próprio texto e vou indicar as armadilhas desse texto. Você já deve ter notado que na aula passada, no vídeo passado aqui no nosso lindo YouTube, um beijo YouTube, nós falamos da dificuldade de compatibilização de alguns artigos, como por exemplo o artigo de número 16 e 18, em qual tipo de documento psicológico eu devo fazer a entrevista psicológica. Você vai perceber, numa leitura atenta que nós vamos realizar, que alguns artigos são incoerentes. Vide o artigo 16 e o 18. No artigo 16 nós temos o seguinte, nós falamos já na aula passada, vamos retomar daqui a pouco, que todos os documentos psicológicos e tal vão ser entregues mediante a entrevista evolutiva, enquanto que no 18 nós temos apenas o relatório e o laudo sendo entregues a partir da entrevista devolutiva. E aí você deve estar se perguntando aí de forma bastante curiosa, meu Deus do céu, como que eu compatibilizo isso dentro dos concursos na área da psicologia? Pois é, você vai ter que, infelizmente, eu vou ter que dar essa informação para você, você vai ter que tentar adivinhar qual artigo que eles estão fazendo menção ou referência. Dá uma olhadinha aí na nossa apresentação, deixa eu até encontrar aqui para vocês, artigo de número 16, se eu for mentir eu minto de forma embasada, os documentos produzidos pelo psicólogo devem ser entregues diretamente a solicitante ou ao solicitante da prestação do serviço psicológico ou responsável legal em uma entrevista devolutiva. Artigo de número 16, e essa é uma armadilha legal. Artigo de número 17, tchau, artigo 18. Professor, mas não é incompatível, não, de verdade não é incompatível não, mas nosso aluno de psicologia tem a tendência de pensar demais, então na hora ele interpreta demais, aí está lembrando só do 18, e aí ele comete o equívoco de pensar muito, e na hora da prova não leva o seu cérebro, você pode se arrepender amargamente, ele vai pensar, não, mas é só o laudo e o relatório. Eu falei para vocês na aula passada e vou continuar falando, todos os documentos têm que ser entregues em uma entrevista devolutiva, combinado? Agora sim, vamos para a nossa fantástica apresentação. Hans Donner morre de inveja, todo dia ele me liga, meu Deus do céu, como é que você faz um PowerPoint tão bonito? Eu não ensino. Está aqui, resolução número 4 de 2019, vocês têm um e-book de vocês que a essa altura está impresso e útil para ser escrito. Essa resolução institui as regras para elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo e vai revogar as duas resoluções que nós já falamos nas aulas passadas. Aí tem um monte de coisa aqui, gente, tem um monte de considerando, considerando que coisa bonitinha, o professor vai pular, leia depois em casa. Isso daqui para concurso, a chance é quase zero de cair. Na resolução passada, acho que nós vimos uma ou duas questões sobre isso. E assim, eu não vou ter nada a adicionar aqui, absolutamente nada. Apenas peço que você leia, ok? Leia depois, para a gente não perder tempo de vídeo só lendo. Leia depois, tranquilo? Tem mais considerandos do que artigos dentro da própria resolução, são só 20 artigos. Primeira sessão, gente, a sessão das disposições gerais. Então, acompanhe aí, por favor, no seu e-book. O seu e-book tem até mais anotações do que o que nós vamos fazer aqui. No entanto, é importante que você use os dois em paralelo, o PDF e o vídeo. Dá uma olhadinha aqui comigo. Artigo 1º. Instituir as regras para elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional. Pois é. Aí você pensa, como assim? Instituir já começa com um verbo... Eu falei para vocês que a nossa resolução estava cheia de atecnias. Essa é uma delas. Ninguém começa desse jeito. Está errado. Está mal escrito. Não vou dizer que está errado. Galera, o CFP, beijinho. Sem briga, viu? Um processo só por ano. Eu estou tranquilo. Então, artigo 1º. Instituir as regras para a elaboração de documentos escritos. Cadê o sujeito dessa oração? Não tem. Não tem. Mas você vai entender que o objetivo da resolução é instituir as regras para elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional. E aí, falou de exercício profissional, vocês lembram daquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês na aula passada. Qual que é? Está aqui. Serviço profissional... Cadê? Marca. Cadê? Serviço profissional é igual a avaliação... Está em algum canto aqui. Serviço profissional é igual a avaliação psicológica mais a intervenção. Serviço profissional é igual a avaliação psicológica mais a intervenção profissional. Tranquilo até aqui? Beleza. Parágrafo único. Exercício profissional é o serviço profissional. Não há confusão. A presente resolução tem como objetivo orientar o psicólogo na elaboração de documentos escritos produzidos no exercício da sua profissão. E aí você vai pensar sempre naquela equação. Avaliação psicológica mais intervenção psicológica. Não inventa de querer confundir aí, forçar a interpretação, porque você vai acabar bugando na hora da prova, viu? Eu sei que dentro da intervenção psicológica eu posso ter avaliação, mas eu posso ter intervenção sem avaliação, ok? Seguindo. E fornecer os subsídios éticos e técnicos necessários para a produção qualificada da comunicação escrita. Maravilha! Artigo 2º, as regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional, referido no artigo anterior, dispõe sobre os seguintes itens. Princípios fundamentais. Modalidades de documentos. Conceito, finalidade e estrutura. Guarda de documentos e condições de guarda. Destino e envio de documentos. Prazo, validade dos conteúdos dos documentos. Entrevista devolutiva. Nós vamos ver tudo isso de mãozinha dada até terminarmos a nossa aula. Artigo 3º, toda, 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 toda e qualquer comunicação por escrito decorrente do exercício profissional do psicólogo deverá seguir as diretrizes descritas nesse manual. Vida real, você faz o que você quiser, você já é bem grandinho pra saber se você vai obedecer ao relatório multiprofissional instituído lá pelo seu CRAS e às vezes até o assistente social vai dizer não, o relatório psicossocial não vou escrever junto com o psicólogo, a gente tem legislação pra isso. E tem mesmo, e dá um grande trabalho, eu não sei como é que se compatibiliza isso, não vou dar nem minha opinião, tá certo? Tá no hospital, tem lá um modelo de relatório multiprofissional, tá trabalhando como psicólogo judiciário. Na vida real é outra coisa. Aqui o foco vai ser, a partir dessa aula 3, concurso, 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 ok? A aula 2 e a aula 1, elas dão um panorama geral, servem muito pra vida real. Aqui o foco vai ser concurso. Parágrafo 1º, então pra concurso, todo documento, toda comunicação por escrito é um documento. É um documento. Anote aí. Certo? Então, tem que respeitar as regras e as diretrizes aqui desse manual. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Os casos omissos ou dúvidas sobre esta normativa referência à matéria em questão serão resolvidos pela orientação e jurisprudência. Jurisprudência. Firmada pelos conselhos regionais de psicologia. Gente, eu sempre falo isso. É importante falar. Conselho profissional nenhum firma jurisprudência. Eles cometeram aqui uma impropriedade em dizer que o Conselho Federal de Psicologia firma jurisprudência. Ah, mas o conselho julga. Não. O conselho processa administrativamente e exclui o sujeito, por exemplo, da possibilidade de trabalhar como psicólogo. Mas julgamento quem faz é o tribunal. Quem firma jurisprudência é tribunal no Brasil. Então é uma besteira que está escrito aqui, só que você vai guardar essa besteira no seu coração. Se cair essa questão em concurso, e eu só vi cair uma vez até hoje, e ainda assim foi uma banca minúscula, se cair dizendo, ah, o conselho firma jurisprudência sobre o que seria aqui. O que seria aqui esse sentido de jurisprudência? Seria o costume na hora de lidar com determinadas regras, com determinadas situações que não estão materializadas em um regramento editado pelo Conselho Federal de Psicologia. Devia ter dito aqui, pelo costume, pela prática. Mas jurisprudência não. É um profundo desconhecimento da área do direito. Enfim, não vou ensinar o padre a rezar missa. A ideia aqui é que, tendo algo além disso, deve ser observado o costume, e aí na hora da prova você vai escrever, jurisprudência do Conselho Federal de Psicologia. Perfeito? Firmada pelos conselhos regionais de psicologia, e naquilo que se aplicar, aliás, eu falei um negócio errado, né? Você vai observar o costume ou jurisprudência dos conselhos regionais, dos conselhos regionais de psicologia. Tem uma ordem, e a ordem vai ser sempre seguida. Primeiro você observa e consulta o conselho regional, e depois, a de referendo, você pode entrar com grau de recurso para o Conselho Federal. Essa vai ser sempre a regra, e a pirâmide vai ser sempre, sempre respeitada. Conselho Federal de Psicologia, né? E naquilo que se aplicar, solucionados pelo Conselho Federal de Psicologia, de acordo com os termos do previsto, no artigo 6º, a linha G, tá, 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 tá. E aí, tem um comentário que eu coloquei no PDF de vocês, no e-book de vocês, falando, eu sempre tomo esse cuidado nas nossas aulas, falando exatamente, resgatando o que é o artigo 6º, qual a legislação que está com o correlata, e alguns comentários. Como eu sei que você está com esse e-book na mão, eu não vou ler esses comentários, ok? Mas, quando você tiver tempo, dá uma lida, porque é importante. No e-book nós temos todos esses regramentos que são puxados, por exemplo, aqui, ó, conforme artigo 5º e 7º, e não sei o que, não sei o que, não nesse caso, né, mas em vários outros casos nós recuperamos isso para que você não tenha o trabalho de sair abrindo diversas legislações. Vamos lá, então. Nós falamos do artigo 1º, artigo 3º, falamos do 2º, né, artigo 3º, a não observância, parágrafo 2º, a não observância da presente norma constitui falta ético-disciplinar, passível de capitulação nos dispositivos referentes ao exercício profissional, do código de ética profissional do psicólogo, sem prejuízo de outros que possam ser arruídos. Aí você vai fazer a seguinte anotação. Significa dizer que, administrativamente, porque o conselho ele trabalha do ponto de vista administrativo, não do ponto de vista judicial, claro, você pode ser expulso do conselho, receber uma advertência, uma suspensão, por conta de uma falta ética que você cometeu. Isso não impede que você seja punido civilmente depois, ou até criminalmente. Inventou lá um laudo judicial e tal, você trabalha no TJ, e aí inventou para prejudicar deliberadamente um servidor. Não pode fazer isso. Claro, tem que ter a prova, tem que ter todo o processo, devido o processo jurídico por trás, eles estudam para isso, nós não, nós estudamos para sermos psicólogos, para ter coisa julgada aí. Perfeito? Então, nós podemos ter o processo administrativo, quem faz isso, o conselho, dentro da profissão, é entendido como processo administrativo, um processo civil, e ainda um processo penal, por conta disso. Quando ele diz, sem prejuízo de outras que possam ser arguídas, são as responsabilidades civil e a criminal. Perfeito até aqui? Maravilha, professor. Estou adorando. Que bom. Então, vamos seguindo. Então, nós entramos agora na segunda sessão, sessão 2. Lá em cima, se liga aqui, que ficou até bonitinho, princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos. E aí, dentro do nosso e-book, eu já deixei a coisa bem clara, separado por cor e tal, para não ter nenhum tipo de confusão. Mas, eu comentei com vocês que a formatação da primeira edição dessa resolução foi muito mal feita. Então, eu vou entender isso aqui como sendo duas coisas, sendo um princípio em si ou sendo uma introdução aos princípios. As duas coisas, nós já comentamos isso também. Artigo 4º. Documento psicológico constitui instrumento de comunicação escrita, resultante da prestação de serviço psicológico à pessoa, grupo ou instituição. Se nós estamos falando de documento psicológico escrito, na hora da sua prova se cair, é possível que, em juízo, o profissional emita um documento psicológico verbal? Se cair essa questão, você já sabe que está errado. Não é. Ele vai dar a opinião dele como profissional ali. O nome disso é depoimento. Ele vai ser consultado. Agora, não há qualquer possibilidade, nem que você queira imaginar, de um documento psicológico verbal. Todos são escritos e estritamente nas modalidades que nós já falamos e vamos falar de novo. E aqui eles colocam pessoa, grupo ou instituição, o que foi muito bem colocado, diga-se de passagem. Parágrafo 1º. Se liga aí. A confecção do documento psicológico deve ser realizada mediante solicitação por usuário do serviço de psicologia, por seus responsáveis legais, por um profissional específico, por equipes multidisciplinares, por equipes multidisciplinares, ou por autoridades, ou ser resultado de um processo de avaliação psicológica. Então, praticamente, todo mundo pode ter a iniciativa de começar uma avaliação psicológica. O psicólogo pode, por iniciativa própria, começar a avaliação psicológica de alguém? Pode, se for dentro do contexto da... Perdão. Eu estou falando aqui de avaliação psicológica, mas você percebeu, deveria estar falando de documento psicológico. Quase todo mundo aqui é habilitado a solicitar a emissão de documento psicológico do psicólogo. E aí, por exemplo, o próprio psicólogo pode emitir isso pela sua própria vontade? Dentro de um processo de avaliação psicológica, não só pode, como deve. Tranquilo? Quais são as pessoas, então, que podem solicitar a confecção de documento psicológico? Grifa aí, porque isso não está no e-book e pode ser muito, muito concursável. Nós temos o usuário do serviço, a usuária do serviço, os responsáveis do usuário, que são responsáveis legais, certo? Um profissional específico, equipes multidisciplinares ou autoridades. Aqui a gente está pensando no juiz, tá? Ou ser resultado de um processo de avaliação psicológica. Então, nesse último caso, nós temos algo que já decorre naturalmente, documento psicológico já decorre naturalmente da avaliação psicológica. Eu vos pergunto a tu, sim, você que está aí do outro lado, imagina a seguinte situação, você trabalha num CRAS, e aí um delegado diz, olha, eu quero que você faça a avaliação dessa criança, porque há uma suspeita de abuso sexual. E aí você pensa, meu Deus, vou recorrer ao conselho de psicologia, eu estou trazendo um caso real, diga-se passagem, vou recorrer ao conselho de psicologia, o conselho regional, ele vai me ajudar, o que eu posso dizer, porque esse vídeo vai ficar gravado, ele tem a obrigação de te ajudar, então recorra ao conselho. Se você disser, minha função é só orientar e fiscalizar, você diz, Pedro, isso aí é orientação, então, por favor, oriente, não fica se borrando nas calças aí, não? Com medo do delegado, não. E aí o delegado faz esse pedido. O delegado está solicitando a um psicólogo do CRAS. Eu pergunto para vocês, esse psicólogo é obrigado a acatar essa decisão? Vem comigo. Vamos pensar do ponto de vista prático e levar para a teoria dos concursos. O delegado é usuário? Não. Ele é responsável legal pela criança? Não. Não é. Ele é o profissional específico? A gente não vai entender ele como sendo um profissional específico que naturalmente costuma demandar isso. Ele faz parte de uma equipe multidisciplinar? Não. Ele é uma autoridade? Aí que está. O juiz é uma autoridade. E aí, claro, devemos o total respeito à situação, sendo um juiz, por uma questão lógica mesmo, de organização da nossa sociedade civil, nós devemos acatar isso. É de bom tom. Nunca vi nenhum psicólogo se negar a fazer isso. Já vi psicólogos se negando, claro, por não terem competência, aí eles têm que arguir isso. Está no nosso código de ética. Mas eu nunca vi nenhum psicólogo se negando a fazer isso, recebendo algum tipo de punição. Então, autoridade. Vamos imaginar aqui o juiz. O delegado, eu posso caracterizar como sendo autoridade, mas eu também posso não caracterizar. Juiz é a autoridade de tudo, de todos, em qualquer situação. Por quê? Porque é concurso e você não quer se encrencar. Enfim, não vou falar muito não. Mas, e aí o delegado pode? Então, no caso que eu acompanhei, não podia. No caso que eu orientei, não podia. Por quê? É um outro serviço, é uma outra área. Contrate psicólogo, terceirize para fazer a avaliação psicológica. Aliás, o papel do delegado não é nessa fase que entra a avaliação psicológica, na fase do levantamento das primeiras informações e tal. Não. Isso vai ser dado dentro do processo jurídico. Perfeito? E eu estou falando isso porque tem muita gente que não recebe a devida orientação dos conselhos de psicologia e eu estou dando aqui não em nome da empresa, não em meu nome como profissional, mas alguém que não está nem um pouco interessado nisso. Está certo? Que é o seguinte, verifiquem se essa autoridade de verdade manda dentro do serviço ou se é só amigo ou esposo da secretária de saúde que está te ameaçando, secretária da assistência social, que está ameaçando te demitir caso você não faça porque quer esse resultado. Tu sabe que vai sair um negócio enviesado, que não dá certo. E outra coisa, está no nosso código de ética, nós não podemos assumir responsabilidades por aquilo que nós não somos capacitados tecnicamente, então toma um pouco de cuidado. Muito cuidado nessa parte da autoridade. Para concurso, para a vida real, você obedece o juiz, exceto se você não tiver condições de fazer isso. Você vai emitir um documento. Ah, para emitir documento, o laudo, eu preciso de uma avaliação psicológica. Então tu vai fazer a avaliação psicológica. Estou resumindo aqui. Ah, e o policial é autoridade? Não. Você pode até ter medo, mas não é autoridade, não. E o delegado é autoridade? Vai depender muito do caso. Tu é psicólogo para trabalhar na Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, em alguma polícia específica, polícia civil, se for, tu vai fazer, meu amigo. Tu foi contratado para isso, tu recebe dinheiro para isso. Então tem que fazer. Nos outros casos, veja com muita atenção. Perfeito? Saímos da vida real, saímos da vida de concurso para voltarmos para a nossa resolução. Artigo segundo, parágrafo segundo, perdão, o documento psicológico sistematiza uma conduta profissional na relação direta de um serviço prestado à pessoa, grupo ou instituição. Caraca, isso a gente já sabe. Parágrafo terceiro, a psicóloga deverá adotar como princípios fundamentais na elaboração dos seus documentos, aí tem aqui, as técnicas da linguagem escrita formal, conforme o artigo sexto, e os princípios éticos, técnicos e científicos da profissão, conforme artigos quinto e sétimo. Maravilha, eles podiam ter colocado pelo menos na ordem, certo? Artigo, parágrafo quarto, de acordo com os deveres fundamentais da profissão, na prestação de serviços psicológicos, os envolvidos no processo possuem o direito de receber informações sobre os objetivos, nós havíamos falado sobre isso, sobre os objetivos e resultados do serviço prestado e ter acesso ao documento produzido pela atividade do psicólogo. Significa dizer que quem estiver envolvido no processo, cadê? Mudar de cor para tornar essa nossa apresentação até mais científica do que já está. De acordo com os deveres fundamentais da profissão na prestação de serviços estatal, as pessoas envolvidas no processo possuem o direito, possuem o direito. Pô, professor, quer dizer, então, que não é só o paciente, não foi só a pessoa que foi avaliada, por exemplo, não foi só a pessoa que recebeu a intervenção psicológica, não. Quem é que é a pessoa envolvida no processo? Nós temos o demandante da situação, a pessoa que está sendo avaliada, aliás, a pessoa, o indivíduo, o grupo ou a instituição e quem mais estiver aí associado, sei lá, dentro da equipe multiprofissional, por exemplo, quem receber esse encaminhamento tem o direito de receber a informação sobre, por exemplo, o objetivo. E muito psicólogo acaba pisando na bola feio nisso. Tem que saber qual que é o objetivo do documento psicológico. Perfeito? Aliás, do documento psicológico, não. Aqui não está sendo falado nem da avaliação psicológica, nem da avaliação psicológica, cuidado, e nem da atuação do psicólogo de forma solta. É do serviço prestado de um modo geral. Então é avaliação psicológica e intervenção. É aquela equação que nós apresentamos. Vamos lá. Princípios técnicos. Isso ninguém tem dúvida. É princípio real mesmo. São considerados princípios técnicos de elaboração de documentos psicológicos e condição fundamental para a produção de documento que decorre das práticas profissionais à qualidade técnica e científica. Sem comentários aqui é fácil de associar isso com princípios técnicos. E você já sabe como é que vai carregar na sua prova. Eles vão falar que é princípio técnico, mas na verdade é um princípio ético ou vice-versa. Tudo sai misturado. Então fica aqui comigo para entender quais são os pontos principais. Os documentos emitidos pelo psicólogo concretizam informações que têm significado fundamental para os envolvidos no processo, devendo conter dados fidedignos que validam a construção do pensamento psicológico e a finalidade a que se destina. Professor, qual que é o sentido aqui de fidedigno e de validam? É o sentido de dados confiáveis, dados reais, evidências adequadas que vão confirmar a construção do pensamento psicológico. Perfeito? Não confunda com esses termos dentro da psicometria. Dá para utilizar forçando muito a barra e pensando como psicólogo, dá. Pensando como gente normal, não. Cuidado, estou brincando aqui, viu? Sem mimimi aí do outro lado. Parágrafo segundo. A elaboração de documento decorrente do serviço prestado no exercício da profissão deve considerar que este é o resultado de uma avaliação e ou intervenção psicológica. Então, a gente está falando daquela equação. Serviço prestado vai ser igual a avaliação psicológica mais intervenção psicológica. Serviço prestado pode ser chamado de exercício? Sim, de exercício profissional, sim. Vamos apagar aqui para deixar um S mais bonitinho. Um S. Pronto. O documento escrito resultante da prestação de serviços psicológicos deve considerar a natureza dinâmica não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. Ei, ou, preste atenção. Aquele marinheiro de primeira viagem que assistiu aos nossos primeiros vídeos vai ficar aqui um pouco encucado. Como que eu falo da natureza não definitiva se eu tenho que colocar a validade no último parágrafo dos documentos? Como que eu faço isso? Eu respondi para vocês. não sei como é possível essa compatibilização. Um entendimento que nós poderíamos ter é tudo bem, tem a validade, dura um tempo e depois disso a pessoa muda e tal. Talvez seja o caminho. Depois de um tempo a pessoa mude. Mas caramba, eu tenho que guardar um documento durante cinco anos. Eu sei, mas espera aí. O tempo de validade de um documento não é de cinco anos. O tempo mínimo da guarda dos documentos é de cinco anos. validade é uma coisa e guarda dos documentos mínimo de cinco anos exceto quando previsto em lei é outra coisa. Validade e guarda dos documentos. Não vamos fazer nenhum tipo de confusão. Perfeito? Então dá para compatibilizar mas confesso que forçando um pouco a interpretação. Parágrafo quarto. Ao produzirem documentos escritos a psicóloga deve se basear no que dispõe. O artigo primeiro é a linha C do código de ética profissional do psicólogo que está lá escrito na apostila de vocês, no e-book de vocês, prestar serviço psicológico de qualidade é um dever e tal. Enfim, e lá continua. Prestando serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas naturezas desse serviço utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas fundamentadas nas ciências na ciência psicológica na ética e na legislação profissional. Tranquilo até aqui. O que está sendo dito é para produzir documentos eu preciso de uma base reconhecida oficialmente pela própria ciência da psicologia. Parágrafo quinto na realização da avaliação psicológica ao produzir documentos escritos. A psicóloga deve se basear no que dispõe o artigo segundo da resolução CFP número 9 de 2018 fundamentando suas decisões obrigatoriamente em métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para o uso na prática profissional da psicóloga. Fontes fundamentais de informação podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares. Fontes complementares de informação. Então vale a pena depois você fazer uma pausa em nosso vídeo pegar esse nosso ebook principalmente nesses primeiros artigos e entrar no que está escrito em azul lá sobre essas outras legislações. É uma dica que eu dou. Tem muita coisa copiada e colada dessas legislações? Não. Então, por exemplo, nesse parágrafo quinto eles trouxeram contribuições de alguns outros parágrafos. E lá nessa resolução número 9 de 2018 de verdade eles fazem diferenciação entre fontes fundamentais de fontes complementares. Gente, a diferenciação entre fontes fundamentais e fontes complementares é fundamental e está no ebook de vocês. Por favor, não menosprezem o ebook e distribuam. É de graça. Parágrafo sexto. A psicóloga deve resguardar os cuidados com o sigilo profissional conforme previsto nos artigos 9º e 10º do Código de Ética Profissional do psicólogo. Ponto de exclamação. Nós estamos falando dos princípios técnicos e aqui está sendo falado do sigilo profissional que vai ser retomado em outros pontos. Então, o sigilo profissional faz parte dos princípios técnicos. Também, a gente volta a falar dele daqui a pouco, as fontes, tudo isso aqui trata das fontes, não é verdade? As fontes de utilização para emissão de documentos psicológicos. As fontes estão dentro dos princípios técnicos. Fontes. Eu resumi aqui esses dois parágrafos. Olha que legal. Se ficou só com o e-book você não anotou isso. Preciso do vídeo também. Parágrafo 7º Ao produzir um documento em que seja necessário referenciar material teórico técnico, as referências devem ser colocadas preferencialmente em nota de rodapé, observando a especificidade do documento produzido. Gente, presta muita atenção. Qual o único documento que tem referência bibliográfica? Tu já sabe, né? O único documento vai ser o, 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 eu falei o IDPAC R. As referências. Quem que tem isso? É o laudo. O laudo. Qual que é a especificidade de cada documento produzido? Qual que é o único documento qual que é o único documento que vai poder conter isso? O laudo. Só que não sei se você concorda comigo, o parágrafo 7º ele deixa isso muito aberto. se liga aí. Ao produzir um documento em que seja necessário referenciar material teórico técnico as referências devem ser colocadas preferencialmente em nota de rodapé. Dois pontos importantes. Primeiro, é a palavra preferencial. Não obrigatoriamente eu posso colocar em alguns dos parágrafos como nós vamos ver daqui a pouco o laudo vai ter uma parte só para isso. Só para colocar a referência bibliográfica e não é em nota de rodapé. Então, nós temos que harmonizar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse parágrafo 7º apesar dele ser amplo ele afeta apenas o laudo. Acabou. Afeta apenas o laudo. Podia ter sido mais claro. Podia, mas tudo bem. Parágrafo 8º Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter as laudas numeradas. Então, você já sabe as laudas são as folhas direitinho. Olha que bonitinho. Folha 1, 2, 3 e tal. Todas elas são numeradas exceto a última. Não, não, não. A última ela não recebe a rúbrica. mas ela é assinada. Você já sabe disso. Da primeira até a penúltima lauda eu faço a rúbrica. Na última eu assino. Joia? Ah, professor, é rúbrica. É rúbrica. Gente, eu não sei. Eu sou professor de psicologia. Me desculpe aqui. Eu não ensino português. E não espero que com meus erros de português você desaprenda. Certo? Então, assim, você também fala errado. Ei, que legal. Vamos seguindo aqui. O foco aqui é psicologia. Princípio da linguagem. Coisa feia, né? O professor aponta o erro do coleguinha para justificar os próprios. É, muitos anos aqui de, sei lá, de falta de estudo adequado de português. Mas voltando para cá. Segundo grupo. Segundo grupo oficial. O primeiro grupo era dos princípios técnicos. Vocês viram comigo. Primeiro grupo, princípios técnicos. Segundo grupo, nós temos os princípios da linguagem técnica. Técnica professor, linguagem técnica e princípios técnicos. Dá para confundir, não dá? Dá, mas eu vou ensinar de uma maneira bem fácil de você distinguir isso. E claro, eu vou fazer isso no próximo vídeo, porque esse já está terminando, meu amigo. Quase 30 minutos de aula. Nossos vídeos no Psicologia Nova geralmente tem 25 minutos, mas vez ou outra a gente extrapola um pouco, chegando até os 30, 35, depende muito. Tranquilo? Se você estiver gostando aqui do nosso trabalho, dessa iniciativa, eu prometo que se nós passarmos 10 mil visualizações desse primeiro vídeo, não desse aqui que você está assistindo, mas lá do primeiro vídeo, eu continuo gravando e posto gratuitamente para vocês outra legislação. Vão escrevendo aqui embaixo quais os assuntos que vocês querem que nós comentemos nas lives, em vídeos, ou libere e-book de graça, ou faça aí eventos de resolução de questões. Por quê? Porque a gente ama o que faz, se a gente gosta muito disso, mas prezamos muito a participação de vocês. Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, comentário, crítica, construtível, viu? Se não, eu apago, apago de verdade. Escreve aqui embaixo, aproveita e marca a gente aí no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar. É arroba psicologia nova em tudo quanto é canto. Joia? Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto